No meio do rio Aráguaia desce No meio da noite alta, alta floresta Levando o açougue, então via coragem Os homens que são Arágua, 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 canoê Arágua, arágua, canoê Arágua, canoê Prefere as águas a vacanoeiro, prefere os rios a vacanoeiro, prefere os peixes a vacanoeiro, prefere queimar. Aba, prefere queimar, aba, prefere queimar. Dourado a raia, não mata, piracara, pirandira, chapuá, natalha, copu, viracanjoa, deixe mulher. Dourado a raia, não mata, piracara, pirandira, chapuá, natalha, capu, viracanjoa, deixe mulher. Dourado a raia, não mata, piracara, pirandira, chapuá, natalha, capuá, natalha, copu, viracanjoa, deixe mulher. Aplausos 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 Eu pergulhar a vida Me molhei na palma do meu rio Forra no vidro, milagre no pão E se patar de pão Essa é Guaracana Me molhei na palma da cana Ou Guaracana, doçura do mel Se não os aliviar Apagar a terra Conhecer o desejo da terra Se uma terra Poblite as voções De fecundar o chão De fecundar o chão De fecundar o chão Digo João A luta dele E a nossa também E a conta do ano vai ficar aqui E a nossa também